Como a razão é, eu sou rei, me rende o mundo inteiro Como eternamente dependente de Ti, Senhor Como a razão é, eu sou rei, me rende o mundo inteiro Como a razão é, eu sou rei, me rende o mundo inteiro Como a razão é, eu sou rei, me rende o mundo inteiro Com a sua glória, sem dizer o que é A alma da fé, Jesus e o meu amor Só apenas a alma pode o que mudar Vou te obedecer, pois o que está E tira tudo que sobra de mim Quebra o meu eixo Quebra-me Quebra-me Sou o vaso para resolver Eu não ando em mim mesmo Me levar pra se desistir do corpo Estou em tuas mãos, Senhor Sou o vaso para resolver Me deixa o mundo inteiro Tu é o vaso para resolver Eu não ando em mim mesmo Se o meu amor Eu não ando em mim mesmo Eu não ando em mim mesmo Eu não ando em mim mesmo Queda-me, queda-me Só para a fé, só Deus Todo mundo tem que ver Que mais é o meu amor Só para a fé, só Deus Só para a fé, só Deus Me deixa como eu quero Que mais é o meu amor Só para a fé, só Deus E preso Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amém. Amém.